Pessoal, chegou a hora da gente começar a falar de economia. Caramba, Paulo, já no início aí, Brasil ainda, nem é Brasil ainda, a gente já fala de economia assim. A gente já fala de economia, já fala de lucro, já fala de dinheiro. A primeira atividade econômica empreendida pelos portugueses, pelos europeus, será a extração e exploração da Ibirapitanga. Ficou difícil? Pau Brasil, ficou melhor? Então, Ibirapitanga, mesma coisa que Pau Brasil, será a primeira atividade econômica empreendida por esses europeus. O que a gente precisa entender de mais importante nesse nosso encontro, nessa nossa aula de hoje, é a mão de obra utilizada. A mão de obra utilizada será a mão de obra indígena. Os índios que serão os responsáveis por esse trabalho. Lembrando que essas árvores, o Pau Brasil, ficavam muito distantes ali do litoral. Ninguém é melhor do que os índios, os índios conheciam o território, nada, na verdade eles estavam em casa, então ninguém é melhor do que os índios para conhecer e para saber onde encontrar essas árvores. O índio ia lá no meio da floresta, cortava árvore, botava nas costas, carregava até o navio, ia lá, voltava. O índio tinha um trabalho danado. Em troca, o índio ganhava o quê? Ganhava dinheiro? Não, não. O índio ganhava algumas quinquilharias, algumas porcarias, dizendo a verdade. Um carnivetezinho, uma faquinha, um espelho quebrado, algo desse tipo. Essas bujigangas aí, né? Aí você vai falar assim, caramba, Paulo, o índio é mó otário. O índio trabalhava pra caramba, mó sol, mó peso, né? A árvore pesadona e ela... Galera, a gente tem que entender que a cultura do europeu é diferente da cultura do indígena, é muito diferente. O índio não mediu o valor do seu trabalho pelo que ele recebia. Por exemplo, você já imaginou chegar pra um europeu e falar assim, olha só, vai lá no meio da floresta, corta a árvore, bota nas costas, carrega pro navio e faz isso o dia inteiro. No final, eu te dou um carnivete, o europeu vai querer? É claro que não. O europeu vai querer o quê? Eu quero não sei quantas quantidades de ouro, o europeu vai querer logo ouro. O índio não. A cultura do índio é bem diferente da cultura do europeu. Então, não pense que o índio era otário, trabalhava à toa, não, né? É uma questão cultural, né? Índio com o europeu. Bom, esse trabalho denominamos de escambo, né? Essa mão de obra indígena no primeiro momento, realizada no transporte, ainda lá, cortar madeira, carregar no comércio de pau-brasil. Escambo. E lembrando que o pau-brasil, ele é estancado, ou seja, o estanco. O que significa estanco? Molecório régimo. Ninguém pode comercializar, explorar o pau-brasil sem a autorização da coroba. O rei de Portugal tinha que autorizar. Eu quero lá. Gostei do pau-brasil. O pau-brasil tinha um alto valor na Europa. Eu quero explorar o pau-brasil. Eu vou ter que ter a autorização do rei para fazer tal atividade. O primeiro camarada que vai ter essa autorização, né? Será Fernão de Noronha, cristão novo. Ele vai ter essa autorização para empreender esse comércio no pau-brasil. Então, nós já vimos o estanco, o monopólio régimo, o escambo, que é esse trabalho, mão de obra indígena. E o pau-brasil, ele ficava estocado numa espécie de armazém que nós denominamos como feitorias, né? A galera cortava ali o pau-brasil, colocava numa espécie de armazém, galpão, à espera dos navios. Esses armazéns também, essas feitorias, serviam como uma forma de proteção, fortificação, além de guardar no estoque de madeira no pau-brasil. Lembrando que também o pau-brasil vai ter um caráter predatório. Ele não vai estabelecer nenhum tipo de núcleo de povoamento. É um caráter predatório. O que é isso? Aqui tem pau-brasil. Eu vou lá, pá, 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 corto, acabou, vou para outro lugar. Corto, pá, 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 acabou, vou para outro lugar. Percebam, não vai estabelecer nenhum vínculo. Vai ser um caráter extremamente predatório e vai ser uma atividade até nômade, que a galera não vai fixar em uma determinada região, em um determinado lugar. Não é à toa que nós vamos ter aí, o correspondente à Mata Atlântica, totalmente, né, grande parte, na verdade, devastada devido a esse caráter predatório. Então, essa primeira atividade, o pau-brasil, enquanto os portugueses não encontram ouro, não encontram outro tipo de atividade, teremos o pau-brasil como a principal fonte, atividade empreendida pelos europeus. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica